Especial demais, é super bem Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá No seu ouvido eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá Até de madrugada Olhando pro teto e pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de uísque com gelo Eu solto e o meu travesseiro pra abraçar Então me diz aí como é que tá Se a gente vai correndo se encontrar em algum lugar Então me diz aí como é que tá Uma tola dessa faculdade que eu tô com vontade E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá Eu vou coxixar Como é que eu faço nananá e nananá E só mais um pedido vem me encontrar Pra gente fazer nananá e nananá Até de madrugada